Meu Brasil varonil, direto dessa piscina mais quente da existência humana, coisa gostosa esse verão. E hoje com ele, a lenda, o homem que de talentoso tem a sedução, de sedução tem o talento, de amor tem o peito cabeludo e de coxa tem torneamento. Ele, o Pai Suede. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo querido. Obrigado pelo convite, minha criança. Paguei esse PTA e estamos aqui agora com ele. O importante é estar aqui. Como é que está a vida com o José? Cara, delícia, maravilha. Parece que o segundo é mais fácil. Você sabe mais mexer nele. Você sabe mais mexer nele, não tem medo de qualquer momento sair uma perreca. Eita, saiu. Agora, como é que encaixa? Gente, eu acho que a casa já estava meio preparada para filho, entendeu? A casa, a rotina já estava preparada para filho e veio mais um e ele já entrou no que já estava pronto para ele, entendeu? E Maria e José? Ah, gostoso demais. Mas entre eles, é só maravilhas? É bonitinho, é só maravilhas. Aquele carinho, a Maria vai fazer um carinho aqui, é um carinho, mas no final tem, às vezes tem, entendeu? Ela faz o carinho todo, faz vozinha, ui neném, não sei o que, mas no final tem uma unha que fica, às vezes. Beijinho, amor, linda, que ela tem uma raivinha. Porque ela é muito protagonista, né? Ela é muito protagonista, se ela tivesse aqui, era tudo dela. E, querendo ou não, cara, dois anos de pandemia foi quando ela cresceu. Então, eram dois anos tendo o pai dela e a mãe dela só para ela. Todo mundo que ia lá em casa só para ela. E aí vem o José, ela sente um pouco, muito menos do que eu imaginava. Mas tem isso, assim, de vez em quando eu vejo ela um pouquinho chateada dele estar roubando a mãe dela. Qual foi o pior conselho que te deram na vida? Cara, o pior conselho? É, um conselho ruim. Ah, me deram um conselho muito ruim, muito ruim. Um colega de cena, uma vez, no meu primeiro trabalho como ator, falou, você como ator é um ótimo cantor. Não foi um conselho, só uma derrubada. Foi uma coisa que me desmotivou desproporcionalmente na época. Teve um peso enorme, a pessoa que falou isso talvez não fizesse ideia. Mas foi a pior coisa que poderiam ter me dito, porque por conta disso eu quase desisti de ser ator e por muito pouco não vivi as coisas que eu tinha para viver como ator, que é a minha profissão, que é o que eu nasci para fazer. Você gosta de conselho? Eu não gosto muito não. Eu não... Eu elejo algumas pessoas na vida para me dar conselho adoidado. Você é uma delas. Mas são poucas pessoas que eu elejo ao longo dos anos de quem eu posso receber conselho de maneira genuína, sem fingir que eu estou ouvindo e não estou ouvindo. Eu vou te falar agora uma lista de conselhos que são batidos, são clichês, que muita gente fala e você vai me dizer se mesmo assim são conselhos para você levar para a vida e para você exercer na vida. Tá. Escolha uma profissão que você ame. Eu acho que é um conselho válido, sim. Também acho. Apesar de que nos dias de hoje isso é uma opção para quase ninguém, né? Escolher uma profissão que ame. Mas, ainda assim, dentro das possibilidades, se você puder, se você tiver essa chance, escolha uma coisa que você ame. Não fique com ninguém do seu trabalho. Aí, João, me responde você. Eu? Não, mas eu estou perguntando se você acha que é um bom conselho. Eu acho que é um conselho que... Pensando aqui agora, agora ou até. Como diz a Emicida, vai do bom senso. Vai do bom senso. Eu vou seguir meu coração. É, né? Aí, tu normalmente não... Eu? Eu normalmente não... Não se relaciona com a pessoa do meu trabalho. Eu não gosto. Eu jamais me relacionaria. Eu jamais me relacionaria. Eu? Eu mesmo? Não, não. Aqui não. Aqui é trabalho. Aqui é profissionalismo. Mas o melhor conselho, e que eu dou para todos os pais, é durma muito loucamente antes de nascer. Durma adoidado. Um brinde aos bons conselhos. Saúde! Saúde! Saúde!